Joguinho do Narutinho, não faço nem ideia do que se trata, bora conferir Modo História, Aventura, Boruto História, nossa, mas tem quase mil episódios, vai demorar demais, então não Vamos aqui, vamos dar uma olhada aqui na Batalha de Graça Ah, eu posso escolher? Não, peraí, então vamos aqui ó O Maruki, o Zemeck bombado, o outro aqui que já tá com o Instinto Superior completo Não, peraí, vamos, vamos, e agora qual dos três que eu pego? Vou pegar o Kakashi Que que é isso aqui? Alguém que vai me ajudar? Não, aí sim, então aí a gente pega o Naruto aqui no Instinto Superior completo Mas peraí, eu posso escolher mais um? Não, peraí, vamos pegar o cara mais poderoso do anime, que é o Rogli Agora eu vou escolher o meu time adversário? Ah, não, peraí, vamos escolher uns caras bem fracos aqui pra gente poder ter alguma chance Giraia, Tsunade, e o Minato, ó, é ó, fácil, vai, esse aqui, isso vai ser fácil E bora pro pala, nossa, já vi, peraí, peraí, nossa, o que que eu faço aqui? Como que são os botões desse negócio? Nossa, já tá todo mundo na tela, não, peraí, os caras já tão lá lutando, pra que que eu vou querer mexer no controle? Deixa os caras se moer lá sozinhos Ai, nossa, olha, já tomei um Kamehameha aqui do Giraia Voei lá pro outro cenário, nossa, peraí, caraca, peraí, eu não sei nem quem é do meu time, eu não sei nem quem que eu tenho que bater Cadê meus alunos pra me ajudar aqui, pô? Ó, já tomou um choque do dragão aqui, sai fora, Minatinho, sai fora, Minato, deixa eu fazer alguma coisa aqui Ó, já tomou um combo do Kakashi, já era, deitou Minato, nossa, o cara desviou enquanto tava rolo Ai, 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 calma, 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 Minato, mano, eu esqueci se o Naruto tá no meu time Cadê, chama lá, raposinha lá, o cachorrinho lá, cadê, mano, eu esqueci se o Naruto tá no meu time Cadê, cadê, vai lá, vai lá no chão, chama o cachorrinho, qual que é o nome dele, lá mesmo, é o Yusuke Urameshi Ai, ai, peraí, peraí, isso aí, não, não, nossa, eu achei que era raposo, mas é o saco Olha, ó, já tomou mais um combo, uuuh, ó, um bafão de pinga de cachaça no meio da nuca Moleque, eu não sei nem o que eu tô fazendo, tô apertando todos os botões, ó, tanto é que eu posso até jogar aqui, ó, sem olhar Porque eu não sei realmente o que eu estou fazendo, ó, eu sei que eu consigo ir pra esquerda, pra direita Eu não sei como que eu tô desviando, mas vamos lá aqui, ó, descer na porra Ih, olha lá o taradão querendo me deixar pelado, ó, já me arrancou a primeira roupa aqui, ó Ih, caraca, já me trouxe um sapão Ai, 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 nossa, ai, nossa, uma noia, do nada apareceu o Tsunade Ih, ó, foi mal, foi mal o Tsunade Nossa, tacou um tronquinho na minha cara, o J�i, como é que é o Jutsu de Sushishow Caraca, velho, peraí, como é que eu vou fazer, deixa eu ver se eu consigo Ah, aqui, ó, tô, tô, tô enchendo meu, que isso, Naruto, isso, lá, eu vou deixar os caras lutando por mim, meu Cadê, como é que eu invoco ele lá, é o Rock Lee, Rock Lee, cadê o Naruto, cadê o Naruto, aparece aí, ah, Naruto Foi mal, titia Tsunade Moleque, já tamo aqui, já tamo aqui No último round do negócio E dá-lhe cacetada pra todo lado E até agora Já passou 4 horas de gameplay Praticamente, eu não sei nem o que é o botão Eu tô apertando, eu só sei que a bolinha Tá batendo, ó, a corridinha Aqui, ó, não, 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 pera aí Deixa eu treinar os botãozinhos, não, o Jirai não dá tempo O Jirai é muito apelão Olha, rapaz, que magiona bonito Opa, foi mal Minas passam reto Deita, deita, deita Ah, meu, cara Isso, vou, vou, vou Nossa, aí, ó, pegou nós 3 uma vez Aí, já era, esse jeito Jirai não consegue escapar não, meu, tá pensando Aqui, ah, aí, ó, toma mais uma Na cara, cadê, 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 meus alunos Vem, vem, isso, todo mundo pra cima dele Cadê, solta o poder, chama A Nine, a Nine, a Nine, cadê a Nine Nossa, lá, tomei Mais um rasinho, o raio do Gun no meio da fuça, nossa Ih, ó lá, o cara chamou o covarde, fracote Chamou o Tsunade pra me, pra me bater também Mas esses caras tão se achando demais, não? Ah, peraí, cara, eu quero outra luta Revanche, revanche Revanche com o mesmo time, ó Quero ir com o mesmo time contra o mesmo time Então vamos aqui pegar o Gaara O Orochimaru Vamos pegar esse maluco, esse cadáver aqui Pra ajudar a gente, o Itachi E contra quem nós vamos lutar? Aqui, ó, aqui, ó, vamos pegar o Narutinho Um amiguinho dele, o Xihala, o Cassulinha E a outra amiguinha deles lá Que é a Saracura Vamos aqui no deserto Que tem bastante espaço pra gente correr Fugir, saltar e fazer qualquer estrago Sem botar ninguém em perigo E sem contar que o Gaara está em casa, não é mesmo? Temos poder aqui Vamos lá, vamos lá E partiu Nossa, aqui, ó, já vamos tacando os bagulho de areia Aqui, ó, nossa, lá, o Orochimaru já saiu Soltando a cobra no bicho aqui Nem vi pra onde que ele veio, pra onde que ele foi E o que que aconteceu Ih, rapaz, você tá achando o que, meu? É só no anime que você manda Aqui, ó, o Gaara aqui, ó, mói O Gaara mói Você não vem querer dar uma de bom aqui, Naruto Aqui você não é protagonista, não, meu O protagonista aqui do canal sou eu Se eu quiser vencer, você tem que ficar quieto, seu filho do mato Nossa, moleque, peraí Ih, rapaz, olha lá, já deitaram o Gaara na bicuda ali, ó Nossa, não, não, a Sakura Ah, não, não, achei Achei que a Sakura era do meu time Ô, pai, peraí, se eles tão trocando Por que que eu não posso fazer isso também? Como que eu faço pra trocar? Como que eu faço pra trocar? Como que eu faço pra trocar? Nossa, olha um Naruto Acho que eu troquei isso Troquei, troquei, troquei Nossa, acabei de trocar Já tomei uma nove caudas no meio da cara Rapaz do céu Mas que animação mais linda é essa? Pera lá, os caras tão energizando Opa Opa Que que é isso? Cé, 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 cara Lá, lá, lá Rapaz, você tá achando que você é páreo para o nosso mestre das cobras aqui, ó Cadê, cadê? O cara não solta um poderzinho sequer O que que é isso? Nossa senhora Olha o Naruto sendo engolido pela cobra Olha, entrou em tudo quanto é buraco Saiu pelo ouvido Vem aqui, Naruto Vem aí, covardão Tá fugindo por quê, rapaz? Nossa senhora Olha o ataque combinado em triplo Grande porcaria Tomei uma na Tomei uma no olho Nossa, e agora O Orochimara tá quase deitando Como que eu faço para trocar de novo? Como que eu faço para... Meu Ai, jaeira Quase Rapaz, a cobrinha chegou perto do maluco O Itachi Não, né? O caçulinha do Itachi Mas não foi suficiente para derrubar ele Eu acho Meu, como que eu faço para trocar a Gaara? Volta aqui, Gaara Ô Gaara, cadê o Gaara? Por que que ele não... Meu Ah, velho Não é possível que eu não vou descobrir como que faz para voltar com o personagem Nossa, e pronto já Hã? Fala a verdade, moleque Ó, round 2 Já perdemos o primeiro Opa Meu Olha isso, meu Eu escolhi o Gaara para usar as tempestades de neve lá E eu não consigo voltar para ele Pô, senhora Orochimaru Só na rastejante das cobrinhas A serpente venenosa Nossa Tomou a Nanuca de baixo para cima Rapaz Tu tá louco Tá achando que é quem aqui perto de mim Ah, moleque Eu acho que eu troquei 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 Será que eu consegui trocar? Não troquei Não troquei Olha, saco Eu tô nervosa, rapaz Sacro eu tô nervosa Opa Opa Aqui Vamos Itachi Vamos Itachi Cadê, cadê os bagulhos lá Do, do, do Do Heizengann Não, não Como é Heizengann não Como que chama lá o bagulho do molho lá Por que que ele não tá usando? Ah lá Tomei Tomei Uma do caçulinho do Zuxiha Eita ferro Rosa daqui Não, não Fica deitado Fica deitado Não foge Não foge Ai Mas que Ai, ó Tô quase Tô quase Tô quase nada Tô quase morrendo É agora É agora É agora Ó o poderzão Ó o poderzão Ó o poderzão Ó Engoli com a cobrinha aí, ó Quero ver se escapar agora Seu maldito Seu fanfarrão Dos infernos Nossa, mas pera aí O cara Meu Ele recuperou a vida Como assim? Agora já era Agora já era Nossa Meu Como que o Naruto Conseguiu escapar disso Peguei na Nossa Agora pegou Pegou na nuca Ui Nossa Velho do céu Ih Já era Já era Já era Perdemos de novo Ai, 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 não Vou tentar só mais uma lutazinha aqui E se não der A gente para Pegar os caras bem 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 fraquinhos Bem fraquinhos Aqui, ó Esse aqui Esse aqui O Nagato O Nagato Tá quase morrendo Vamos com ele Vamos pegar o Madara Pra dar uma forcinha E o Pano O Pano Já era Vamos lutar contra quem Dessa vez Vamos lutar contra os caras Bem fubazão Cadê, cadê? Aqui, ó O Kabuto Vamos pegar o Aqui, ó Esse aqui que já tá mais pra lá Do que pra cá Vamos aqui, ó Pegar o Zabuza Que não passou Na primeira temporada E cadê? Cadê um outro Bem fracote Um bem fracote Pra gente moer na pancada O Boruto Filho do Naruto Já era Agora, agora Essa vai ser nossa Pegar um cenáriozinho Mais verde aqui, ó Mais colorido Mais bonitinho Pra emanar Boas energias Pra gente Nossa, já começou Já comecei Tomando uma Natara Ai, caraca Ih, olha lá Ó, o Madara Madara já chegou Com força Aqui, ó Borutinho Borutinho É, rapaz É, rapaz Tô falando Essa vez Nossa, transformou o cara No esquilo Velho Nossa, meu O cara tá me dando Combo aéreo aqui Nossa, deixa eu levantar Calma Calma, calma Isso, Madara Isso, Madara Como que eu faço Como que eu faço Como que eu faço Pra usar o bagulho combinado Lá Nossa, olha o doidão Tá lá batendo No vento O Borutinho O Borutinho Tá me descendo A lenha Aqui, ó Já era Ó, tá combinado Uh, rapaz Peraí, peraí, peraí Nossa, já era Ó, o combão No meio da nuca Uh, uh, uh Peraí, peraí Deixa eu tomar um fôlego Aqui Nossa, peraí Nossa, meu Eu tô querendo respirar O cara vem correndo Do nada Me dá um pouco de espaço Filho da mãe Não Vai me jogar no mar Uh, uh, uh Tomou na cintura Meu, como que o cara Não ficou Tretraprédico aqui O cara Acertei a coluna dele Nossa, ó Peguei dois uma vez Já era Ih, aqui, ó Aqui, vê Uh, uh, uh Tô falando, meu Tô falando Essa aqui é nossa Imagina que os caras Vão dar conta Desse time poderoso Que eu montei aqui, ó Olha lá Os caras não estão Nem tempo de respirar, rapaz Nossa Que isso Tomei uma de baixo Pra cima Aqui no queixo Cancou até meus dentes Isso, isso, isso Só um combo aéreo Já era Ela deitou Ah, escapou, né Filho da mãe Cadê, cadê, cadê Cadê, meus Aí, isso, ó Tá combinado Fogarão Pra tudo quanto é lado Ah, sai daqui, Boruto Você tá achando Falta muita coisa Pra você chegar no nível Do teu pai Aí Nossa Opa Justi, justi Meu, não dá nem tempo Não dá nem tempo De ver o que eu tô fazendo Pronto Tomei um ataque combinado Que já era Já me enterraram vivo Opa, opa, opa Acaba, acaba, acaba Ah É você mesmo, Borutinho Nossa Aqui, ó Ai, também Vou ficar nessa patifaria Toda hora na madeirinha Meu, falta muito pouco Mas aqui é um ataquezinho Combinado Já era Já era Meu Meu, por que que esses caras Não tá Como assim O cara recuperou a vida Que jeito que ele fez isso Ai, caraca Mano, não é possível Ah, já era Vou perder de novo Ah, velho Como que o cara recuperou As vidas dele lá Vai, vai Vai, vai, vai É, nossa É, nossa É, nossa Eu tô falando Vocês não vão ganhar essa Não, não, não Opa Mano, cadê meus companheiros Que tão me vando Tomar um cacete Não aparece pra me ajudar Ah, velho Ai, caraca Eu já tomei Um outro combo aéreo Nossa Que cara da mãe Jogou as cobrinhas Pra pegar meu pé Calma, galera Deixa eu tomar um fôlego Aqui também Uh Ah, já era É nossa É nossa É nossa Já era, mano Aqui eu apertei todos os botões Não sei nem o que eu fiz Perdi muito Apanhei muito E por hoje já deu Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Já deixa um like Se inscreve no canal Comenta qualquer coisa aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Já te sou mil anos de morte Fala tchau, mena Muita alegria Saúde Sucesso Para todos nós Tchau Tchau